da 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 me é interessante achar que bura tudo se armar te digo te digo te digo te digo tu não mori te digo te digo te digo mule te digo oi, é a sua vai frate, a me las sinirir vandes ce era sa faca, ba, nene, tre'as numai niciun ultraginist caz prins fier aaa, azi, a inceput ea Estão 2 ouro, fora 4 ouro, oh, que diabo! Ah, não vejo o bacheco sexual! Mãe o arco prosto esteja de 100 de ouro! Estão mais um que calantina do peixe! Ah, está tudo! Ooooooooooooooooooo Mãe rog Cora mais com a voia de... Pum Cirei, frate... Andras, mas não mor! Se tem que se atrag? Envieram eu direi! Eu não entro me enxergo. Eu não estou mais voltado para a limpeza. Eu não sou. Eu não sou o galoance. Não sou o galoance. Ele disse que não estou? Não sei de cozinhe. Não sei, falo. Por favor isso eu não estou mostrando. Tô. Tô. 8 glúanças, 8 glúanças. Estai frate, que cinza! 8 glúanças, não dai! Emocia! E aí... E aí... Glúanțele, não muda... E aí o grânada! E aí? E aí? E aí? E aí? 20 de glúanças, não dá a teatral! E aí? 10 glúanças... E aí? É aí... Morci! Yeah... Frumos! Ați taceu 50 de ani? 2. 4. 5. ai frate, estou aqui hoje, amanhã o que estão aqui? parece que é o encarque O que você pode fazer com o tricluante? O tricluante... 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 Fiz um pt de 3 gluões E ir com o anáula Olha isso, é esse o gluões Então se encarga a sua Támão中ada mas não é um cara? um cara, um cara, um cara não pode ser não é um cara mas não é um cara Não, não é um desfusão. Toda a gente me amusei com 3 coloanțe, ma. O que é isso é sub curtir. Eu, o circo. Ah, bastards. Ah, porra, 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 porra. Bá, dê-te o rei, que eu entras com 5 glóanças em el. Pfff, ce faci, frate, aici? mas a varroca a por de 50 mil segundos, eu vou pegar um um de 1, clonziário aqui não posso voltar. Iê, esse aqui é o zoom, vai encarçar! Eeeeh, o segundo blu-ondes. Acha, pois, o blu-ondes l'ha aberto. Estou a nossa vida. E a sua vida. Fui! E a sua vida. Fui! 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 O que é de enervant? Da, 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 morreu. Tô, pô, que traçam, bô? Não te lhe frate